Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, vou mostrar aqui a vocês como vocês fazem para conseguir a chave para resolver essa missão aqui. Basicamente, vocês quando encontrarem esses caras na estrada, ele vai pedir a vocês, vai dizer que precisam de fogo para incendiar a casa. Fogo vocês tem, vocês como viram, eu selecionei ali o fogo, vocês vão vir aqui e vão incendiar a casa. Eu acho que dá para jogar, mas eu aqui não sabia como e fui ali em cima e acabei pegando fogo também, de boa. Depois que vocês incendeiam a casa, eles vão até a porta e não vão conseguir entrar, porque eles não tem a chave e não vão saber e vão pedir ajuda a gente. Beleza? Eles agora estão felizes, mas depois vão se lembrar do machado da mãe que vai estar lá dentro. Depois de vocês falarem com eles, eles vão falar que não conseguem entrar. Então vocês vão procurar, vocês vão utilizar a águia para procurar e a porta não vai abrir. Ele vai dizer que não sabe onde é que está a chave. Beleza, então para vocês conseguirem entrar, vocês vão ter que vir por aqui. O olho de ojeirinho aqui não adianta, vocês não vão conseguir perceber onde é que está. Vocês vão ter que vir aqui atrás e aqui, vocês vão ter que puxar. Isso aqui para o lado, para vocês poderem entrar. E depois, lá dentro, é que vai estar a chave. Ok? Espartem aqui, entram. Beleza. Vocês podem saquear o que vocês quiserem, eles vão pedir pelo machado. A chave, eu digo a vocês já, que vai estar aqui dentro. Beleza? E eles vão dando indicações a vocês. Eles vão dizer que está no barril, ok? Vocês podem utilizar o olho de ojeirinho aqui para vir as pistas. O barril é esse aqui. Ok? Tranquilo. Chega aqui, também não está. Ok. Olho de ojeirinho novamente, os sacos no canto, vai estar ali. Beleza. Essa é a chave da porta. E o machado esteve sempre com eles. Então é isso aí, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo ou próxima dica. Valeu. Falou. Eu vou nessa e fui. Ele deixou a chave no lugar. Vocês são tão úteis quanto um machado de vidro. Eu vou embora. Não dê ouvidos a essa bobagem, irmão. Temos que...